Perdeu uma gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena e gera apagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa barra Sua seu sem Porque ela é diferenciada A bonata sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão Rala a bota no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão Porque ela é diferenciada Canta, galera! Ela comanda essa barra Porque ela é diferenciada A bonata sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Isso é mais um sucesso do Parando! Ela já chegou, toda independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu uma gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena e gera apagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão Ela bota no chão Eita a sorra Eita a sorra Vem no chão, no chão Rala o bumbum no chão, no chão Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar Solta a voz que eu quero ouvir Porque ela é diferenciada Pra cima! Com toda essa passada Sim, porque ela é diferenciada A dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar Acertei mais uma! Incentiva as amigas a ralar